Oh, oh Boa e laranja, burreiro do sul cutângue O que cês querem ver? Sangue! Pra me montar pra fora, o Bolsonaro anda O que cês querem ver? Sangue! Aia, o vamo lá sem a bombom Cê tá com a camisa até do Dragon Ball Só que cê é muito fraco, cê quer fama Pode levantar a gente Que cê não respeita as damas Aí você pode me dizer freguês Sua mente tá presa dentro de um xadrez Quando eu falei de dama, você não pega Cabando contigo, hoje você arrega Dama e xadrez De Porto, hoje aqui não conta com a sorte Eu tenho competência, nem a sorte No caso, eu sou Jumanji Sou jogo da morte Aí, cê pode até vir, só pode crer E nesse jogo sabe, meu mano, que vai perder Aí cê tem que perder, meu mano, sem neurose Igual Jumanji Cê entra até no rock The rock que fez o último filme É, cê sabe, mano, é muito crime Só que cê tem que entender, meu mano A rima, né, a milanesa Falei de xadrez Hoje cê vira minha atriz Muito fácil falar que eu não respeito a dama Só que agora meu parceiro, eu que fiz a gente dama Até porque na verdade não é sujeito homem Eu que inspirei várias a pegar o microfone Ou então, meu mano, cê para pra pensar Vem, vem aquilo que cê começa a postar Várias paradas, nada a ver sobre as mina E na verdade eu te ensino agora o que é disciplina Na verdade, mano, para de ser mentiroso Até porque o estado sempre é cabuloso Até porque aqui não é rima decorada É rima sempre da boa, mano, é só da brava Agora cê para pra pensar, meu camarada Cê que tá falando direto na improvisada Vamos ter mais sagacidade, pega o microfone E sempre usar a postura, não os pone Agora cê pode até me entender É diferente, mano, qual que é do proceder Cê não tá usando da sinceridade É diferente, mano, eu te bato direto com meus punchline Sangue, 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 sangue Ah, rapaziada, solta a energia Vem com a genkidama, vem com a genkidama Vem com a genkidama, vem, vem Uou, 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 uou Eu lembro um dia atrás Cê falando das mina das faculdades Só que você aqui nunca teve a capacidade De chegar a um lugar bem diferente Na verdade, mano, utilizar mais da tua mente Até porque, mano, ela ainda tá bloqueada Enquanto isso aqui ela vai ser traspassada Só que eu já passo, repasso nesse futuro Só que cê tá no passado, bate de frente com esse muro E tá no meio de um muro, entra anarquismo E enquanto isso cê fica nessa novela Só que agora deu pra ver a diferença Mano, eu sou rap de verdade E você veio sendo tela Essa diferença é entre nós Você me sinta em facebook e eu aumento a minha voz E sempre vou falar a minha verdade Se você não aguenta Então eu quero ver da tua lealdade Pra tu contigo com a cultura Na verdade, mano, é diferente fazer freestyle com postura Até porque eu não vim pra cá pra pagar de modelo Freestyle é diferente quando você faz isso com zelo Vem geral, vem geral, vem Vem, ô, 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 ô Por isso não é brava Aí cê vai entender Por isso de ponto que hoje vai matar você Cê quer falar de faculdade, esse é o conceito Trampar de advogado pra ver se vai rap direito Aí cê vai fazer tudo De ponto hoje vai causar seu fim A diferença é que o rap tá no espírito Você é muito fraco, mano, eu nem me irrito Realmente, eu nem me irrito Cê quer forjar, falar de mina aqui Só pra arrancar grito Mano, realmente, essa é a proposta Mano, cê é a bosta É de ponta que faz tudo de resposta Cê quer tentar bater de frente, mano, faz a aposta Só que cê não entende, faz a aposta Eu sou cabuloso, a aposta é sorte O azar é só pros preguiçosos Ooooooooh Muito barulho pra bater Eu tô derrrendo Então vamos definir agora Quem é o ganhador desse grande confronto Nesse grande duel Aqui é o abalador Agora, penalizão Aqui na direita Começando porque terminou Vou pedir muito barulho Para o Mano de Porto Ooooooooh A minha esquerda Mano de Gol Ooooooooh Mano de Gol Ooooooooh Mano de Porto Ooooooooh Mano de Porto Direto sem terceiro round Vamos que vamos lá, batada Próximo sorteiro O cara quer mão, pô O cara quer mão Hã? Pediu contagem de mão Então Aí, irmão Como é que é do bagulho aí, então Vamos começar por quem pediu a contagem de mão Certo? Porque vai no VAR, né, mano O bagulho tá de VAR O bagulho hoje em dia, né, mano Chamar aí Aí Levanta a mão Só quem apoia Para a próxima fase O Mano de Gol One, two Three Um Um, dois, três Quatro Cinco Nesse momento agora Se encerram as contagens Para o Mano de Gol É seis Ele levantou a mão também Ah, tá só cumprimentando o Mano Certo, firmeza Oi Não, o Mano de Gol A minha esquerda Dá cinco pessoas Mais uma vez Para não desconcentrar Quem quer o Mano de Gol Na próxima fase Um, dois, três Olha pra trás lá Cinco Dez Oito Dez Onze Doze Doze De novo o número doze, hein Tudo doze Treze 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 Foi contado Foi contado Já foi contado Treze Treze Foi treze Agora por favor Levanta a mão Quem apoia o Mano de Porto Para a próxima fase Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quatorze Treze O bagulho é doido O Mano de Porto Para a próxima fase Foi Foi É